O Joinville recebeu o Corinthians e perdeu por 1 a 0. Daqui a pouco a gente mostra o gol do Corinthians, mas o Tite fala agora em entrevista coletiva e é pra lá que a gente vai. ...avaliação do poderio técnico do atleta e do conjunto, da harmonia com que o conjunto pode que a equipe possa ter. Então precisa dar uma sequência, mesmo que pra isso. E aí tem que ter a coragem de tomar três do Grêmio e repetir a equipe. Por quê? Porque técnico analisa resultado e desempenho. Não pode ser só uma coisa. Senão eu, quanto atleta, falava assim, pô, cara, dá uma chance e aí não dá mais. Então essa construção, nesse momento, a gente precisa de muita calma e a resposta é calma. A gente precisa de muita calma e a resposta é calma pra poder direcionar. Começa a pensar agora o próximo jogo. Tite, boa noite pra você. Você tem problemas no ataque, muitos problemas no ataque. E hoje, dois jogadores no meio de campo que saíram de campo machucados. O Bruno Henrique no primeiro tempo e depois o Petros no final da partida. Você já conversou com o departamento médico e se preocupam? A primeira informação que eu tenho, clínica, é que não teve fratura do Bruno Henrique. Do Petros eu não sei. E aí a gente ficou, acho que foram dez minutos, com um jogador a menos, fazendo também, em cima de um desgaste que nós já tínhamos físico, em cima de uma retomada de uma melhor condição do Renato quando chegou aos 20 minutos. Pelo tempo que ele ficou parado, o ritmo cai. E a necessidade de fazer a substituição, porque tecnicamente não é pra substituir. É dois articuladores que pensam a equipe, que constroem a equipe, que organizam a equipe. Construtores da equipe, ela passa por essa ideia, mas a necessidade porque ele descoordenou. E aí tu fica com o jogador a menos também. E aí eu fiquei aqui meio na beirada. Uma hora eu botava o Jadson com o jogador a menos também. E aí eu fiquei aqui meio na beirada. Uma hora eu botava o Jadson pra fora. Aí via que não fluía, eu digo, deixa o Jadson pra dentro e tentava abrir o love, mas tu não consegue passar as informações pra deixar o Petros fora do jogo. E aí nós jogamos dez minutos com dez jogadores também. Tá aí então, tá aí então o técnico Tite falando em entrevista coletiva. O Corinthians que venceu o Joinville por 1 a 0. Vamos então conversar com o pessoal que transmitiu essa partida. Linhares Júnior e Ivan Andrade, boa noite pra vocês. O Tite tava falando sobre as substituições que ele fez durante a partida. Mexeu bem ou não mexeu bem? Boa noite pra vocês. Boa noite, Bárbara. Boa noite pro amigo ligado no Sport TV News. Vou passar aqui a pergunta pro Ivan Andrade. A mudança do Bruno Henrique pelo Petros foi por força de contusão, né Ivan? E depois o Wagner Love entrou no lugar do Romero. O Tite ainda tentou mexer, botou o Ralf no lugar do Renato Augusto, mas lá pra segurar a pressão do Joinville, né? As mudanças surtiram resultado, Ivan? Tudo bem, Linhares? Boa noite, Bárbara. Boa noite, amigos do Sport TV News. Eu acho que sim. Eu acho que na questão do Bruno Henrique, ele acabou deixando o campo por contusão. O Petros entrou muito bem. O Bruno Henrique, ele acabou deixando o campo por contusão. O Petros entrou muito bem. Deu conta. O Petros é um jogador que combate muito bem. Ele chega mais à frente, chega até mais do que o Bruno Henrique. Às vezes arrisca um pouquinho mais. Foi eficiente até também se machucar. E depois tivemos outras alterações. O Ralf entrando na partida. O Ralf entrou mais pra dar uma proteção ali no sistema defensivo, quando o Corinthians já vencia a partida. E o Wagner Love, apesar do Tite falar sobre essa coisa de dar tempo ao tempo, eu acho que o Wagner Love já teve o tempo necessário. A gente já está acompanhando aí os melhores momentos do primeiro tempo. O Gil mandou uma bola na trave. O Joinville teve uma chance com o Renato, que mandou de letra pro Cacho fazer uma defesa. E na sequência, o Jadson abriu o placar, né? Era um belo gol, hein, Ivan? Ele tirou da marcação e acertou um belo chute no ângulo. É um chute difícil, né? Porque a bola sai... Ela encobre um pouco a visão do Oliveira e ela faz uma curva. Tanto que ele apenas observa. Ele não chega nem a tentar a defesa pela curva que a bola faz. Mas no primeiro tempo, o Corinthians foi superior. Teve muito mais oportunidades. Voltou, guardadas as devidas proporções, voltou a ser aquele time que toca bem a bola, toca em velocidade. Não teve grandes sustos. Poderia até ter vencido o primeiro tempo por 2 a 0. Mas no segundo tempo, não. O Corinthians recuou muito cedo. Deu espaço. Não conseguiu prender a bola no campo de ataque. E o Joinville, se fizesse um gol...